Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre os livros nacionais que eu tenho na minha estante. Vocês vão perceber que eu não vou falar três dos meus livros preferidos, porque são livros que eu já falei muito deles e são muito comentados como leitura nacional indicada. Eu quero trazer nesse vídeo livros que eu nunca falei muito sobre e que eu acho que deveriam ter mais público. Eu queria começar falando de um livro que eu não tenho aqui, que eu li no Kindle, que é Úrsula da Maria Firmina dos Reis. E todas as obras dela, na verdade, porque eu li na edição que tinha as outras obras dela, eu indico muito a Maria Firmina dos Reis. Foi uma autora negra nacional que teve a sua obra esquecida por mais de 100 anos. Então ela deveria ser considerada como um clássico, mas não é. Ela fala muito sobre a escravidão e ela fala muito sobre o espaço da mulher negra. Ela conseguiu muita coisa maravilhosa para a época dela e ela era muito à frente do tempo dela. Uma pessoa realmente muito poética, muito incrível, que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Eu particularmente amei as poesias dela, foi assim o que mais me tocou. Mas Úrsula também é um trabalho incrível, enfim, tudo que ela escreve é muito maravilhoso. E um pouco mais atual, assim, eu queria indicar Entre a Nave e o Deserto, da Gisela Rodrigues. Esse livro é sobre três jovens que estão numa, sei lá, tripe literária existencial. E o protagonista, que é o Gabriel, ele tem que voltar à Terra Natal. E esse livro fala muito sobre, assim, eu sinto que ele é muito psicológico. Então se você gosta do assunto de psicologia, esse é um livro que com certeza você vai gostar muito. Ele fala sobre existencialismo, sobre crítica social, tem bastante música também, literatura. É um livro bem bacana, assim, e bem diferente das coisas que eu já li. Então, né, fica essa dica. Outra maravilhosa, que foi um livro favoritado, cinco estrelas desse ano, foi Ruína e Leveza, da Julia Dantas. Eu já falei um pouco desse livro nesse canal, é sobre uma menina. Ela vai fazer uma viagem pela América Latina e ela tá meio perdida, ela terminou o relacionamento dela. Ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela, porque ela é jovem, mas não tanto. E daí ela vai, entra nessa viagem que todo mundo diz que não é a cara dela, porque ela não é uma dessas pessoas de viagem. E esse livro, ele narra a viagem dela e também narra sonhos que ela teve. Então a cada capítulo tem um sonho dela, um pesadelo, e é muito legal, muito diferente a escrita. Eu me identifiquei com muitas partes desse livro e eu acho que é muito bom se você é uma mulher que está, assim, meio sem saber o que fazer, levando a vida, tipo, jovem, meio perdida. Então é um livro gostosinho, assim, eu gostei bastante. Outro livro favoritado do ano foi Fim de Festa. Esse livro é um livro de contos, ele é LGBTQIA+, é da Renata Wolff. E eu gostei muito desses contos, são, tipo, vários contos de histórias diferentes que meio que depois vão se cruzando. Eu gosto muito quando contos fazem isso. Não tem muito o que falar sobre contos, né? Mas eu gostei da representatividade que tem nos casais e várias discussões super importantes nesse livro e eu acho que é uma ótima pedida. Outro livro que eu indico muito é Entre Irmãs. Esse livro tem minissérie, ele é da Frances de Pontes Peblis. E esse livro é maravilhoso, ele é muito profundo, ele é muito delicado. Ele é sobre essas duas irmãs que moram em Pernambuco em 1920 e elas são separadas pela guerra que tem, né? Um líder dos cangaceiros pega uma delas e é sobre como elas viveram e crescem uma longe da outra e o que acontece com a vida de cada uma, já que as duas são super diferentes. Ah, é um livro muito lindo de ler, eu gostei bastante. Eu não vi a minissérie, não sei dizer se ela é realmente fiel ao livro, mas eu fiquei bem curiosa. Então, algum dia, quem sabe, quando eu estiver voltando a ver minisséries, filmes e séries, eu dê uma chance e veja também. Antes que o mundo acabe, esse livro é super curtinho, ele é do Marcelo Carneiro da Cunha. Ele se passa no Rio Grande do Sul e é sobre um menino jovem que ele não conhece o pai dele, mas o pai dele começa a mandar cartas pra ele. E ele fica meio nervoso com isso, com esse contato desse pai dele que ele não tinha. E ele descobre, tipo, várias coisas novas sobre o pai. Então, tem essas cartas e tem fotos, o pai dele tá viajando pra Amazônia. Então, ele meio que se descobre quando o pai dele começa a enviar essas cartas. E é muito legal, tem um filme e eu gosto muito do filme, ele é muito fiel. Vi o filme antes de ler o livro, porque eu vi o filme de curiosa com meus pais. E depois a gente teve que fazer um trabalho na escola, muito tempo atrás, sobre o livro e o filme. Então, foi bem legal, eu gosto muito desse livro e ele é super rapidinho de se ler, bem gostosinho. Aí, aqui, esse foi um dos livros que foi leitura obrigatória pra vestibular que eu prestei ano passado. Então, é Os Contos da Lídia Fagundes Telles. Eu gosto muito da Lídia Fagundes Telles e esses contos são maravilhosos. Alguns deles são bem... Alguns deles são muito surreais, mas eles sempre dão pra te refletir de alguma forma muito única, assim. E eu achei eles muito gostosos de ler, eu não tava esperando. Eu, na verdade, pode não parecer, mas eu não sou bem uma pessoa de contos. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo achar contos ainda mais brasileiros, que me deixam, assim, motivada e me fazem ler e querer ler. Eles são bem rapidinhos também. Eu lembro que eu li com a Isadora, quando a gente tava indo pegar o ônibus pra ir, né, da cidade, né, fazer a prova. E a gente lia juntas os contos que faltavam e foi muito bom. Eu tenho um amor muito grande por esse livro. O próximo é O Amor de Perda pro João, do Tabajar as Ruas. Este livro, ele fala muito sobre a ditadura militar do Brasil e no Chile. Então, ele se passa nesses dois países. Ele é muito incrível, ele tem muito tapa na nossa cara, ele é muito forte. Ao mesmo tempo, ele é muito aventureiro, assim. Tem muita coisa que acontece que tu fica, tipo, caralho. E é muito bom. Não tem muito mais o que falar além disso. Também foi um livro que foi leitura obrigatória pra um vestibular da URCS. Maravilhoso. Um livro que todo mundo deveria ler, né, até porque tem umas pessoas que tão dizendo que a ditadura não foi nada. A gente tem que ler um pouquinho mais, né, um retrato maravilhoso e super importante. Bairro bem sopada de sangue. Esse livro, ele está aqui, na verdade, porque ele se passa na cidade que eu moro, Garopaba, Santa Catarina. E é muito louco, porque tem gente que a gente conhece daqui, tipo, que dá pra ver que foi inspirado, assim. E ele é muito, sei lá, diferente esse livro. Ele é do Daniel Galera e eu sei que numa época ele até teve um hypezinho, assim. E é sobre esse homem que ele perdeu o avô e ele vai pra Garopaba, essa cidade, né, que eu moro, em busca, assim, de respostas e de reconhecimento. E ele conhece umas pessoas e tem um pique mistério esse livro, mas é bem gostosinho, assim. E a capa dele é tão bonitinha, eu gosto muito. Aí, Capinejar, Pra Onde Vai o Amor? Eu sei que tem muita gente que não gosta do Capinejar. Esse livro, ele veio pra mim no momento que eu precisava muito dele. Eu tinha acabado de terminar meu primeiro relacionamento quando eu li esse livro e eu achei que sabia tudo sobre amor. E esse livro acha que sabe tudo sobre amor, mas eu releio ele e eu continuo achando ele lindo. Ele é um livro de poemas e eu gosto muito de poemas. E ele é bem, assim, profundo, te faz refletir, me fez chorar. Então, assim, eu gosto muito também. Dançar Tango em Porto Alegre. Eu acho que esse é o livro mais aleatório que tem aqui. Esse também é um livro de contos do Sérgio Faraco. E esse livro se passa todo no Rio Grande do Sul, né. Ele é incrível, eu amo esse livro. E ele também foi leitura obrigatória do vestibular da URGS. E eu sou simplesmente apaixonada por ele, sério, gente. Ele é tudo pra mim e, não sei, eu queria que todo mundo pudesse ler, porque ele é muito bom. Ele tem um gostinho muito bom e, tipo assim, ai, não sei. Talvez seja completamente meu lado gaúcha, né, porque eu sou gaúcha, mas moro em Santa Catarina. Que fala e que grita de amor por esse livro. Mas eu amo, eu acho que é muito gostoso de ler e ele é muito diferente. São contos que saem do comum, assim. Não por causa do surrealismo ou coisa assim, mas porque eles tocam em outras coisas e eu acho isso muito legal. Cidade Banida, do Ricardo Ragazzo. Esse livro é sobre uma menina de 15 anos que ela precisa salvar o mundo de um governo extremamente opressor. E eu trouxe ele aqui, na verdade, porque o que me chamou muita atenção enquanto eu lia esse livro. Eu li faz muito tempo. Mas, enquanto eu lia e sempre ficou na minha mente isso, foi a ambientação e a construção de mundo que o Ricardo trouxe. Esse livro tem uma fantasia e um elemento distópico muito único nele. E eu tenho certeza que quem gostou de Jogos Vorazes, de Vergente e esses livros que foram lançados na época, assim, de... A Menina Poderosa e etc. Gostaria desse livro. E também eu trouxe ele como um pedido pra vocês, pra me indicarem livros de fantasia ou jovem adultos nacionais. Porque, como vocês podem ver, eu costumo ler livros nacionais mais sérios, assim. Então, não estão de fantasia ou distopias. Então, se você tem alguma indicação, por favor, pode comentar aqui embaixo. Eu vou adorar começar a ler mais desse gênero na literatura brasileira. E eu sei que Porém Bruxa é um livro que tá sendo super falado e super bem elogiado. Eu tô muito curiosa pra ler, mas eu ainda não li. E o último, mas não menos importante, Lia Luft, Para Não Dizer Adeus. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Ele é, na verdade, da minha mãe, porque eu dei pra ela. Mas a gente leu juntas, uma pra outra. E foi a nossa melhor experiência literária juntas, com certeza. Esse livro tem poesias extremamente fortes, que nos fizeram chorar. Que tocam o fundo dentro de mim. E isso faz anos, mas eu ainda me pego pensando muito nas palavras que são escritas pela Lia Luft nesse livro. E, com certeza, os amantes de poesia vão amar muito esse livro. Então, fica aqui a minha indicação. E sobre os meus outros livros favoritos, que são Capitães de Areia, Dom Casmurro, A Menina Quebrada. A Menina Quebrada, vou pegar aqui porque eu não falei tanto dele, mas Eliane Brum. Não ficção, então tá nos livros de não ficção. Quarto de Despejos, são livros que eu já falei muito aqui no canal. Então, né, eu acho que todo mundo sabe que eu amo eles e indico eles de montão, pra quem não leu. Especialmente, Quarto dos Despejos, da Carolina Maria de Jesus. Eu acho que ele agora tá sendo muito bem falado, então por isso que eu não trouxe ele com foco. Mas, como eu já falei pra vocês, é o diário de uma mulher da favela do Brasil. E ele precisa ser lido, ele precisa ser comentado, ele precisa da fama da Carolina de Jesus. A gente precisa dos livros dela aqui. Eu acho que qualquer brasileiro precisa ler esse livro e entender, sabe, o próximo. Pra entender o próximo, você precisa ler esse livro. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algum desses livros e gostou ou não gostou, me conta. Se você tem alguma indicação de literatura brasileira, por favor, fica à vontade de comentar aqui. Lembrando que se você comentar nesse vídeo, você pode participar pro sorteio mais uma vez. Então preencha o formulário de novo. E se você não preencheu e não sabe o que tá rolando, tem um sorteio de R$70,00 na Amazon. E o link tá aqui embaixo. Você só precisa ser inscrito no meu canal e preencher o link e ter comentado em algum dos vídeos daqui. Então, né, já usa isso. Todo mundo que comenta em um vídeo precisa refazer o formulário de novo pra ter mais chances de ganhar. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Seja bem-vindo. Clique em gostei. Compartilhe com o povo. E é isso. Tchau!